Fala, galera! Sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. E hoje nós vamos fazer a análise do edital aí do concurso que abriu na Universidade de Campinas, é a Unicamp. Então nós temos aí para o cargo de profissional de assuntos administrativos, técnico em administração e a parte de informática traz ali elementos que você precisa conhecer para ir bem nessa prova. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela, galera. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre deixo para vocês aí os meus contatos interativos, então eu vou deixar para vocês aí mais uma vez. Para quem ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Fabio Auz. Para quem ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, por favor, vai lá e se inscreva. Ajude a divulgar o meu trabalho, a mostrar o meu trabalho aí para todo mundo. E também deixo também o meu WhatsApp, se você tiver aí alguma sugestão, dúvida, elogio, pode me procurar que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza, turma? Então olha só, nós vamos analisar aí o que a banca trouxe em relação à parte de informática. Então a parte de informática ali, ela vai trazer para você elementos que não são novidades, aquilo que a gente já está acostumado. Então olha só, noções de informática. Então o que eles trouxeram aí para a gente na parte de noções de informática? Então, sistema operacional, você já está coberto de saber que é o Windows 10, que é cobrado sempre, é que ele traz ou superior, isso quer dizer que ele já está se preparando para fazer perguntinhas do Windows 11, mas ainda não, viu gente? Ainda não teremos questões de Windows 11. Temos questões de Windows 10, ele trata da versão mais recente do Windows 10, ou seja, aquela que traz para a gente as principais novidades, atualização do navegador e tudo mais, né? Então, hoje a gente tem o navegador Microsoft Edge, mas o Microsoft Edge atualizado, que traz ali para a gente uma forma de navegação muito mais rápida do que a primeira versão aparente no Windows 10. Então, são esses os elementos que ele apresenta dentro do Windows 10. Aí vem o pacote Office. O pacote Office, por sua vez, é o pacote Office 2019 ou superior e Office 365. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está falando que vai trazer para você o que é mais moderno no pacote Office. Então, no pacote Office, a gente tem aí todos os elementos voltados para o uso online, né? Então, é dessa maneira, a produção colaborativa, são esses os elementos que estão envolvidos dentro do pacote Office, quando ele cita aí o Office 365, tá legal? Em correio eletrônico, olha só o que ele traz aqui em correio eletrônico para a gente. Correio eletrônico é justamente o seguinte, o uso do correio eletrônico propriamente dito, é a forma, o preparo e o envio de mensagens, é para quem você está enviando, com cópia para quem, com cópia oculta para uma terceira pessoa. Então, são esses os elementos que são envolvidos dentro de correio eletrônico. Na parte de internet, ele já está trazendo para a gente aqui, ó, navegação, o conceito de URL, né? Páginas seguras, ou seja, saber o que é o HTTPS, né? Então, saber esses elementos aqui são elementos importantes, né? Esses protocolos. Links, sites, busca impressão de páginas que já traz para a gente ali, né? O que seria o mais comum de cobranças em relação à parte de internet, né? A impressão de páginas hoje tem aparecido uma ou outra questão, mas aí, da mesma maneira que você sabe imprimir páginas no Word, você também saberá imprimir páginas da internet, tá? Aí vem aqui o que seria elemento novo, né? O uso da nuvem computacional, ou seja, a computação em nuvem. Então, tem gente que acha que isso daqui é um palavrão, mas não é não, viu, gente? É justamente o uso daquilo que você já faz normalmente. Então, quando você faz o uso do OneDrive, né? Então, aqui a gente tem o OneDrive. Nós temos o Dropbox. Nós temos o Google Drive, né? O iCloud. Então, tudo isso daí são nuvens, né? É o que a gente chama de computação em nuvem, o armazenamento. E a partir de qualquer uma dessas ferramentas aí, que eu citei para você, nós podemos fazer o compartilhamento de arquivos, né? Então, você pode compartilhar arquivos com outras pessoas. Trabalhar online em arquivos compartilhados, seria mais ou menos o que a gente chama de forma colaborativa. Isso com muita frequência, tanto no OneDrive como no Google Drive, né? Recursos de reunião virtual, que é o uso do Google Meet ou do MS Teams, né? MS Teams da Microsoft e o Google Meet, você já sabe que é do Google. E apresentações que podem ser utilizados na plataforma, né? Então, você traz ali elementos voltados justamente para o uso da plataforma em situações em que você precisa compartilhar algum tipo de informação. Então, ele fala aqui, apresentações nessa plataforma e segurança da informação em drives compartilhados. Quais são os elementos que precisam ser ali, no caso, observados na hora de fazer o compartilhamento de alguma coisa através da nuvem. Então, é isso que a gente encontra aí nesse quesito. Tá vendo só? Então, o que nós temos aqui? Temos um edital que está trazendo elementos modernos, tá? Então, são coisas que já aconteceram aí durante a pandemia. Muitos de vocês vivenciaram aí o que está sendo cobrado no edital, que é o uso justamente da nuvem para fazer o compartilhamento de informações, o compartilhamento de arquivos, né? Fazer algum tipo de reunião remota, que foi através do Google Meet ou através do MS Teams. Se você usou o Zoom, não tem problema. A diferença que a gente tem entre as ferramentas é mínima. Não existe, assim, alguma coisa que seja extremamente diferente. O ato de você fechar uma câmera, de abrir o microfone, de fechar o microfone, é idêntico em qualquer uma das plataformas, né? A forma como você vai compartilhar a tela também não é diferente. Então, não se preocupe em relação a isso, tá? Todos esses elementos são elementos comuns que a gente tem e que, geralmente, a pergunta é voltada justamente para o uso que foi feito no dia a dia ou que está ainda sendo feito no dia a dia. Beleza? Agora, professor, como é que eu faço para entender todos esses elementos e ir bem na minha prova? É que eu vou te mostrar como que a gente faz o nosso planejamento de estudos. Olha lá, acompanha comigo. O nosso planejamento de estudos é feito da seguinte maneira. Nós, aqui do Vencendo Concursos, nós temos uma base forte oferecida para os nossos alunos que são as nossas aulas teóricas e as questões, né? Então, nossas videoaulas, elas entram com uma base forte para que você possa, ali, no caso, aprender o conteúdo. Na parte de informática, eu sempre falo que colocar em prática aquilo que você está aprendendo traz para você uma absorção maior do conteúdo, né? Então, a partir do momento que você coloca em prática, você vai ter a referência visual e ter a referência visual faz com que você absorva mais o conteúdo. A partir do momento que você faz essa prática, aí você começa a fazer algumas anotações, né? Então, através da leitura e de marcações de itens importantes, você começa a absorver o seu conteúdo com uma qualidade maior. A partir do momento que você começa a fazer isso, você elabora resumos, você faz fichas de estudo e mapas mentais para ainda mais guardar a informação daquele tipo de conteúdo que você está estudando. É aí que entra as revisões. As revisões são sempre baseadas em questões, separados por assuntos e temas. Por exemplo, o assunto é o Word, mas qual é o tema do Word que está sendo abordado? Ah, o tema do Word que está sendo abordado será a formatação de fonte. Então, eu vou explorar questões sobre esse tema, não é? Então, a partir do momento que eu fiz isso, não encontrei dificuldade, eu posso partir para outro assunto. Encontrei dificuldade, aí eu refaço meu plano de estudos, volto para a teoria e questões, faço a ação na prática, faço a leitura e marcações daquilo que são importantes, baseado nas questões que eu encontrei algum tipo de dificuldade. Isso faz com que eu absorva ainda mais aquele conteúdo que ficou defasado. Tá? Mas como que eu posso ter esse material, professor? É fácil. Nós aqui do Vencendo Concursos estamos criando aí o curso Gabaritando Unicamp. É isso aí. Você que adquiriu o curso que está aqui na descrição desse vídeo agora, você tem vantagens imediatas. Quais são? Primeiro, você vai acessar agora. É, o acesso é imediato. Você começa a estudar nesse momento. E o acesso, ele é ilimitado, galera. Você pode assistir quantas vezes você quiser lá o nosso conteúdo. Teoria e questões comentadas ao longo dos vídeos, você vai encontrar sempre. E também temos todo o material em PDF das aulas cedido para você. Que você possa acompanhar as aulas exatamente da mesma maneira que você está vendo ali na sua tela. Você fará dois simulados elaborados por nós, professores. E tem um caderno de questões para que você possa também colocar em prática tudo aquilo que você absorveu. Todo o conteúdo que você ali adquiriu. Tá? Qual o valor, professor, para eu adquirir esse curso? O valor de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 347. É um desconto considerável aí. Já que estamos no mês da Black Friday. Então aproveite, porque esse valor muito provavelmente vai aumentar. e aí você vai ficar de fora. Então, ó, não perca tempo. Faça já a sua inscrição. Adquira agora, clicando no link que está aí abaixo na sua tela, aqui na descrição do vídeo. E você pode pagar em 12 vezes de R$ 34,00 e R$ 65,00. É ou não é, galera? Então, olha só. Se você quer realmente ter o seu nome publicado no diário oficial aí em Campinas, não perca a chance de fazer esse curso online e ter condições, sim, de ser um dos aprovados aí para o concurso da Universidade de Campinas. Beleza, turma? Então, por hora eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!